Seve galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como aumentar os FPS no Minecraft de uma forma 100% funcional. É impossível você sair desse vídeo sem aumentar sequer um FPS. E isso é válido tanto pra você que tem um PC bom, tanto pra você que tem um PC fraco. A gente vai tá mostrando tudo que você pode fazer pra aumentar FPS, esse vídeo pode ficar até grande porque é muita coisa, mas vai ser todas as maneiras que você pode fazer aí pra aumentar FPS. Além disso, é válido pra você aí também que quer manter uma qualidade gráfica legal, bonita, e também quer aumentar os FPS, porque você pode tá desabilitando algumas funções do seu jogo que já vai dobrar os FPS, o jogo vai continuar sendo igual, só que ele já vai dobrar os FPS só desabilitando isso aí. E na minha concepção eu deixo até o jogo mais bonito, e eu posso até acertar alguns exemplos aqui. Por exemplo, as nuvens do jogo, velho. As nuvens pesam muito no Minecraft, e literalmente sem elas fica cada vez mais bonita, ainda mais se você usa uma textura com um céu bem bonitão. Então a gente vai tá apresentando tudo pra vocês nesse vídeo de hoje, como você pode tá fazendo aí pra aumentar os FPS no Minecraft, então se você tem um PC fraco, já deixa as configs aqui nos comentários, pra gente ver se a gente vai fazer alguma coisa aqui, algum sorteio nesse vídeo. Vai depender de quantos likes vocês baterem aqui também. Se a gente atingir mais de mil likes aqui nesse vídeo, a gente vai tá fazendo algum sorteiozinho de alguma coisa aqui nos comentários. Então já deixa seu like pra tá apoiando também, pra gente tá disponibilizando aí também os arquivos pagos, que a gente vai tá disponibilizando com 200 likes aqui nos comentários, aqui na descrição, pra download e tudo mais, fechou? Sim, rapaziada, vai ter arquivos pagos, e eu já quero deixar bem ressaltado aqui logo de início do vídeo, que não são arquivos de ninguém, né rapaziada, são arquivos feitos pra mim, próprios meus. Então eu não vou tá prejudicando nenhuma empresa disponibilizando esses arquivos pagos, gratuito pra vocês, tá? Então vai ser arquivos bem insano, que vai tá ajudando aí o desempenho do seu jogo. E eu tenho certeza que cada um de vocês vão curtir pra caramba aí esses arquivos, porque vai ajudar realmente os seus FPS aí, vai aumentar bastante. Então a gente vai tá mostrando pra vocês aí, como você pode tá fazendo tudo isso e muito mais nesse vídeo de hoje. Então se você é novo por aqui, se inscreva no canal também, ative o sininho das notificações. Vale ressaltar que também tem como você conseguir seu Minecraft gratuito aqui no canal, se você não tem Minecraft original, é interessante que você tenha, afinal a versão original do jogo sempre é melhor pra você tá utilizando aí clientes de Minecraft, como o Lunar ou o Bad Lion. Enfim, né, tem vídeo no canal também ensinando vocês a usar o Lunar no Minecraft não original. Então a gente vai tá mostrando pra vocês aí, como faz pra aumentar os FPS 100%, então vem com a gente que a gente vai tá mostrando com detalhes tudo isso pra vocês. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Lembrando, o link do sitinho que tá na descrição, você dando sub com o Amazon Prime, você ganha vários benefícios lá. Mas eu não vou ficar enrolando muito vocês, galera, tem muita coisa a apresentar aqui nesse vídeo. Eu espero de coração que todos vocês assistam esse vídeo até o final. É nóis, bora lá pro vídeo, pra parte principal desse vídeo. Bom, estou aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que eu estou fazendo lives lá na Twitch 24 horas. Simplesmente você ganha prêmios assistindo as lives, como o Minecraft Original, o Cabo do Bitfine ou até mesmo o PC Gamer. Mas pra isso é necessário que você entenda como funciona. Simplesmente você assistindo minhas lives, você vai ganhando pontos pra trocar em premiação. Você vai juntando os pontos e você pode pegar VIP em servidores, entre outras coisas que já se tem anteriormente. Mas caso alguém da sua família tenha Amazon Prime, você pode acabar sincronizando na Twitch e simplesmente dando subscriber totalmente gratuito. Assim, recebendo a quantidade exata de pontos pra pegar o Minecraft Original ou pra você somar mais pontos e conseguir pegar o mouse game, o teclado game. Inclusive já tem várias provas que eu já até postei aqui no canal, mostrando que foram entregues mouse, teclados, headsets e entre outras coisas. Enfim, dê exclamação Prime, exclamação Sub. O Sub é R$7,90, mas caso você não queira pagar ou queira dar o seu Prime, simplesmente farm acessando o link da descrição e deixando a live aberta. Bom galera, eu peguei uma configuração um pouco inferior aqui de computador, tá? Pra gente ver realmente se melhora, né galera? Porque se eu for fazer isso no meu PC principal, ele vai dar uma diferença muito grande, né? Tipo, sei lá, vai aumentar 3.000 FPS. Não tanto também, né rapaziada? Mas dá uma diferença muito maior porque a configuração é muito forte. Então eu acabei pegando uma configuração um pouco inferior pra ficar um pouco mais justo. Inclusive, rapaziada, esse vídeo vai ser editado por ele, né? Então eu já vou até testar aqui porque eu quero deixar um PC só pra renderização de vídeo e essas coisas assim. Então vamos ver como que vai ser, né rapaziada? Então vamos lá galera. Primeiramente, como você pode ver, eu já tô com o Minecraft aqui aberto, ó. A gente tá rodando a 137 FPS, 156. Vamos ver o máximo de FPS que a gente consegue pegar aqui, né rapaziada? Porque quando eu abro esse menu aqui ele dá uma diminuída, ó. 124 FPS. Então a gente já vai ver aqui o máximo de FPS que a gente consegue pegar, ó. 86 FPS, 105 FPS, 109 FPS. Tá, tá em uma média, vamos colocar 200 FPS. Vamos supor que a gente tem 200 FPS aqui, tá ligado? Não pegou 200 FPS. Ó, agora pegou, né? Vindo pra cá, ó. Que não tem os NPC, ó. 300 FPS, vamos colocar 300 FPS, fechou? 300 FPS a gente tá pegando, ó. Agora pegou até 300 FPS porque eu tô vindo mais pra cá, que tem menos coisa pra renderizar, ó. 400 FPS, fechou? Então leva isso em consideração, ó. Se eu olhar pra cá já cai bastante. Então leva isso em consideração. 300 a 400 FPS, tá? Então vamos lá. Vamos agora pra nossa área de trabalho. Já vamos fechar tudo aqui, né? Que a gente vai mostrar como você ativar os núcleos do seu computador também, né? Então vamos começar já, pelo menos que eu falei, né? Da ativação dos núcleos. Vamos ensinar vocês a ativar os seus núcleos. Você vai dar Windows mais R e vai editar MS Config aqui, tá? Você vai tá digitando isso. Ele vai tá abrindo essa página aqui, que é das configurações do sistema, como vocês podem ver. E aqui em inicialização do sistema, você pode ver que tem algumas coisas, uma opção avançada aqui pra você tá ativando, né? Aqui o sistema operacional tá com Windows 10. Na verdade isso aqui, cara, era pra tá Windows 11, né? Mas tudo bem, né? Você vai clicar aqui em opções avançadas. Vai clicar aqui em número de processadores e número de memória RAM, tá? Você vai tá habilitando esses dois aqui. Você vai colocar o máximo que você conseguir, tá ligado? No caso desse processador aqui, ele tem 20 núcleos, no caso, né? Então você ativa o máximo que você conseguir, você dá ok, fechou? E dá ok também, ele já vai fechar aqui. Provavelmente vai pedir pra reiniciar, né? Pedir pra reiniciar, você reinicia. É, porque agora o seu Minecraft, ele vai tá utilizando aí, rapaziada. É, todos os núcleos do seu computador na hora que você abrir ele, fechou? Agora você vai vir aqui nas configurações pra aumentar FPS. O que você vai tá fazendo aqui? Aqui tem várias configurações. Temos aqui os arquivos pagos, que seria a regia de TV3. A gente vai tá disponibilizando isso aqui, rapaziada, separado. Quando a gente bater 200 likes nesse vídeo, a gente pega em menos de uma hora. Então deixa seu likezão pra tá dando essa moral pra gente aí, fechou? E é só você executar, não tem muito segredo não, tá? Ah, lembrando, você viu que deu acesso negado, ó. Então você vai clicar com o botão direito, executar como administrador. Tá, agora ele vai aparecer aqui, um sucesso e tal. Ficou preto, porque é normal quando aparece ali pra confirmar ele ficar preto. E pronto, já era, galera. Aqui nessa página tem os clientes de Minecraft. Eu vou tá deixando dois dos clientes aqui pra vocês, né? Seria o BadLine e o Lunar. O Lunar tem vídeo no canal ensinando vocês a utilizar a versão pirata. E eu vou tá utilizando o Lunar aqui, tá, rapaziada? Mas o BadLine também é da hora. Então você faz a instalação, pra você fazer a instalação, você escolhe o que você quer, tá? Eu vou falar aqui um pouco positivo, o Lunar dá mais FPS. BadLine tem mais variedade de mods e também configurações. Tem muitas configurações, tá? Mas o Lunar dá um pouquinho mais de FPS, entendeu? Então, se você quiser, é só clicar em Eu Concordo, você vai instalar aqui rapidão. E já era, tá ligado? Não tem muito segredo de fazer a instalação aqui, papum, fechou? E já era, rapaziada. Ele já vai abrir aqui e os caramba, né, rapaziada? Mas eu não preciso disso aqui agora, né? Ele vai tá instalando o update, que tem uma atualização aqui pra instalar. Vamos esperar fazer a instalação, já que ele tá instalando. Pronto, já instalou. Agora ele vai tá abrindo aqui bonitinho, vamos fechar. Agora, rapaziada, tem aqui as configurações, tá, rapaziada? Essas aqui são as config do Mine. Se você clicar aqui, ó, mudar config do Mine, nesse CMD aqui, ele já vai tá mudando automaticamente, tá? Ele já vai setar as configurações na hora pra você. Então você vai clicar aqui e pronto, já setou tudo. Já vai setar até uma textura aqui, que é uma textura bem leve pra vocês. Mas se você quiser, né, colocar, né, você pode copiar isso aqui, ó. São esses aqui, né, você vai tá copiando. Você copia isso aqui, tá? Ctrl-C, tá? Ctrl-C, aí você dá Windows mais R, vem em porcentagem de app data, porcentagem, tá ligado? E você vai aqui na .minecraft e você vai tá colando aqui dentro, tá ligado? Na verdade, esse WinRar aqui, ó, você vai tá colando dentro da resource packs, tá ligado? Resource packs. Você vai tá colando aqui dentro esse WinRar, que daí é a textura, pode pá? Enfim, aí se você colocou essas config e não gostou, é só você clicar aqui, ó, reverter configs. Ele vai botar as configs padrão que tava antes, tá? Então, caso você não goste dessas configurações e você queira configurar por conta própria. Aí é só você clicar aqui, ó, Pay, já, né? Eu vou tá deixando as configurações padrões. Na verdade, eu vou colocar aqui essa config, aí depois eu reverto e mostro como faz as configurações. Próxima pasta, programa de FPS. Aqui a gente tem o Drive Boost, o Kik CPU Setup e o Razer Cortex, tá? Vamos lá, Drive Booster. Você vai tá fazendo a instalação aqui do Drive Booster, tá, rapaziada? Isso aqui é pra atualizar os seus drivers, tá? Então ele vai tá fazendo aqui a instalação bonitinho e você vai tá atualizando os seus drives do seu PC. É, não tem segredo, galera. É só você instalar e atualizar todos os drives necessários. Se tiver o Drive de aplica de vídeo, de som, cara, isso melhora 100% o seu computador. Porque com os drives mais autorizados, a probabilidade de aumentar seus FPS é alta também, tá? Eu não vou tá instalando porque meus drives já tão autorizados. Aqui é o Kik CPU, cara. Isso aqui dá um, isso aqui dá um boost no teu CPU. Eu já tenho instalado também, galera, porque eu já uso, fechou? Isso aqui é pra você realmente quer botar seu PC pra fritar, fechou? Você vai tá abrindo ele aqui. Deixa eu mostrar pra vocês como funciona. Você vai tá abrindo ele aqui, rapaziada. Aqui ele vai pegar todos os cores do seu processador e tudo mais, né, rapaziada? Como que faz, né, rapaziada? Você vai pegar e tipo assim, mano. Você vai pegar, rapaziada. Você vai tá selecionando aqui essa setinha aqui, beleza? Você vai clicar em Accept. Aí você clica em OK e clica em Apply, tá ligado? Ele vai tá aplicando, fechou? Pronto, tá vendo? Aqui o desempenho aqui, ó. Tá vendo o core 15 aqui? Ele já tá... Já começou até a desempenhar um pouco mais. Mas isso aqui vai ser... Vai ser bem maior na... Dentro do jogo, tá ligado? Ele já vai desempenhar mais o teu processador aí, tá? Porque o Minecraft, geralmente, ele só usa o necessário, né? Então, às vezes, você pode desempenhar um pouquinho mais. E agora temos aqui o Razer Cortex, né, velho? Que eu acho que eu já tenho aqui no PC também. Ah, não, não tenho. Então, vou tá instalando junto com vocês aqui. Deixou? É só você instalar. Não tem muito segredo. Hoje você vai tá abrindo ele aqui, ó. Aparecer o aplicativo da Razer. Você tem que ter uma conta na Razer. Lembrando que a Razer, galera, é uma marca de periféricos muito confiável. E eles têm esse aplicativo aqui pra... Pra tá, digamos assim, optimizando o teu PC. Você vai clicar aqui em Instalar. Porque ele tá pedindo pra você instalar outras paradas. Pular e continuar. Você só pula, tá ligado? Senão ele vai tá baixando outras paradas da Razer junto aí. E você não quer, né, cara? Você quer o Razer Cortex. A não ser que você queira outras paradas aí. Software da Razer. Enfim, aí é com você. Vamos esperar aqui terminar de instalar, né, galera? Às vezes demora um pouquinho pra fazer a instalação desse aqui. É normal. Pronto, já fez a instalação. Agora você começa aqui, ó. Clica aqui e começa agora mesmo. Fechou? É, galera, eu não vou poder usar o Razer Cortex. Porque eu vou explicar uma coisa pra vocês, velho. Mano, literalmente, se eu for usar o Razer Cortex. Mano, literalmente, eu vou usar todo o meu desempenho no jogo. E vai começar a travar a gravação. Porque eu gravo em uma qualidade extremamente alta. Então, tipo assim, rapaziada. Eu não vou tá utilizando o Razer Cortex. Porque, olha, já vai identificar todos os jogos que tem baixado aqui no seu computador, tá ligado? Já vai identificar aí, ó. Need for Speed Hit, mano. Muito da hora. Já era Truck, Battlefield 5. Mano, tem vários jogos da hora, velho. Sério. Olha só quanto jogo da hora eu tenho, mano. Aí tá, né, rapaziada. Eu tenho Roblox? Nem sabia que tinha Roblox no PC. Mano, literalmente, aqui tem todos os jogos, como vocês podem ver, né? O que mais? Aí, aqui, rapaziada, você pode tá configurando, né? Aqui em cima tem aqui, ó. Gamer Booster, né, velho? Você vai tá configurando aqui, né? O que você quer que ele faça, né? Se você quer que ele feche algum gerenciador, tipo, de segundo plano, né? Então, por exemplo, por isso que aqui, rapaziada, o que ele faz? O Xplight.exe é, tipo, tudo que é do Windows, tá ligado? Tipo, a área de trabalho. Essa parte aqui de baixo. Quando você abrir o jogo, ele vai fechar tudo isso. Ou seja, o que eu usaria de RAM, de processamento pra ficar aberto isso aqui de fundo, não vai usar mais, tá ligado? Então, você pode tá clicando nele aqui. E também, rapaziada, quando você ativa o Bush, tipo, o meu FPS, cara, eu gravo em 240 FPS, tá ligado? Pô, ele vai ficar travada a tela pra você se eu iniciar com o Razer Cortex. Por quê? Porque ele vai dar preferência ao máximo ao jogo. Então, como o gravador, ele usa, mano, tipo, ele usa muito o desempenho do meu computador, porque eu gravo numa qualidade absurda. Literalmente, quando eu iniciar o jogo, mano, ele vai pegar e vai começar a travar, tá ligado? Porque é muito... ele vai querer usar todo o desempenho no jogo. Bota fé. Então, é isso. Por isso que eu não vou tá usando o Razer Cortex. Mas eu aconselho vocês a utilizar. Na hora de você inicializar aqui, você coloca o jogo, tá ligado? Se você não aparecer o Minecraft aqui, você pode adicionar o T-Launch, qualquer outra coisa. Você clica em adicionar o jogo. Procura aqui na pasta, né, do Minecraft. Tipo, ah, vem aqui em deslocal C. Aí você procura aqui Minecraft, tá ligado? Cadê Minecraft? Acho que tá aqui nessa outra pasta, né? Ó, Minecraft. Aí você seleciona o Minecraft e já coloca ele, já vai vir pra cá. Vai aparecer tudo bonitinho. Se você quiser usar o Lunar, você coloca o start... o... o... o bagulho de start do Lunar e já era, meu mano. Não tem muito segredo, ele vai startar tudo bonitinho. Que nem eu falei, eu não vou estar utilizando isso aqui, senão meu PC vai falecer. E eu vou até até desinstalar, cara, porque senão eu deixo aqui no PC. Aí eu vou fazer uma live e o bagulho start aí junto, tá ligado? Nossa, véi. É foda, tá ligado? Tipo, pra mim que é youtuber, não é bom, porque ele bota todo o desempenho do seu computador no jogo. Então por isso que eu não uso o Razer Cortex, tá ligado? Ele realmente ajuda, porém, só se você for jogar mesmo. Porque se você tiver, for gravar, for fazer live, qualquer outra coisa do tipo, meu filho. Se prepara, que o bicho... Mano, mano, você não tá ligado. Tem como você configurar também, né, rapaziada? Tipo, pra não cortar o desempenho do OBS. Mas, mano, pra mim é muito complicado. Que daí eu teria que cortar desempenho de várias coisas, tá ligado? Tipo, stream deck, mesa de som e várias outras paradas, tá ligado? Então, pra mim, não vale a pena. Bom, dessa parte que já passou, aqui são configurações do Windows, né, rapaziada? Aqui tem muita coisa. Por exemplo, limpar a pasta temp, tá ligado? Você vem aqui, ó. Ele já vai direto pra sua temp. Você já pode apagar todos os arquivos. Isso aqui são arquivos temporais do seu computador. Isso aqui ocupa um espaço do caramba do teu PC. Fica comendo tua memória RAM aí. Tô espaço de armazenamento também. Olha isso, cara. Eu acabei de deletar sei lá quantos gigas. O que não der, você só ignora, tá ligado, rapaziada? Só ignora porque ele tá em... Digamos assim, ele tá em execução nesse exato momento. Então, você pode deletar e, cara, olha o tanto de arquivo que deletou, rapaziada. Tá maluco? Aqui é a temp files, você pode apagar também. O que não der, você só ignora, tá ligado? Já era. Pronto. Aqui você pode desabilitar várias coisas, tá ligado? Tipo, Thunder Gamer Bass, tá ligado? Que é aquela gametech, aquela aba, tá ligado? Do Windows. Você pode tá desabilitando isso aqui, que isso aqui tira um FPS danado também. O que mais? Isso aqui você pode tá desabilitando também, que é o modo jogo, cara. Isso aqui só atrapalha. Transparência. Isso aqui é o modo de efeito de transparência, tá ligado? Cara, isso aqui é do Windows, mano. Isso aqui tira muito desempenho, deixa pra ficar bonito, né? Isso aqui, o que que é? Isso aqui é sobre o... Ah, tá, escala. Você tem que deixar em 100%, né, mano? Então, você deixa em 100% aqui, se tiver maior, cara. Porque senão, né? Então, você vai mexendo aqui, rapaziada. Também tem o Windows Fix, Flux Apps Off. Esse aqui eu não sei pra que serve, sinceramente, mano. Não sei como funciona esse aqui. Esse aqui eu não mexi, tá ligado? Eu tenho aqui o Disable Visual Effects, tá ligado? Você desabilita aqui, ó. Ajustar para o melhor desempenho, aplicar, tá ligado? Você aplica aqui. Que nem eu falei, velho. Eu não vou estar mexendo nisso aqui, cara. Porque é que nem eu falei, velho. Eu vou mostrar todas as formas que você pode estar fazendo pra aumentar FPS, tá ligado? Mas eu não vou mexendo nisso aqui porque meu PC não precisa, rapaziada, tá ligado? Eu já falei pra vocês lá no início do vídeo que se bater muito like eu vou trazer num PC bem inferior aí pra gente estar mostrando pra vocês os FPS e tudo mais, né? Pronto, ó. Vamos deixar aqui as configurações padrões. O Upgrade the Apps Off, você pode desabilitar aqui na Microsoft Store. Porque senão ele fica atualizando de segundo plano aí, rapaziada. Usa bastante o desempenho também. Então ele vai vir aqui pra página de apps e daí você já desabilita. Automático Update Maps Off também, né? Pra baixar mapas, tá ligado? Você deixa aqui off, fechou? O que mais? Isso aqui a gente já fez, né? Que é deletar os arquivos temporários. Isso aqui eu não sei o que é. E aqui, galera, você pode estar mexendo também, né? Desabilitando aqui algumas paradas que podem estar te ajudando aqui no desempenho. Então é isso, galera. Essa aqui é a parte de FPS. Agora a gente vai estar entrando no jogo pra mostrar pra vocês. Já vamos abrir aqui o lunar, velho. Essa é a parte mais esperada do vídeo, que é apresentar pra vocês quantos FPS eu fiquei. Mano, eu tentei fazer esse vídeo o mais rápido possível, mano. Tá ligado? Estamos com o Kiki aqui, ó. Mano, olha só como que ele vai usar o processador. Se liga, velho. Isso aqui é cabuloso, mano. Isso aqui é muito bom. E isso aqui é até bom, velho, pra ver se seu PC tá esquentando. É, tá ligado? Quantos graus tá seu CPU aí, ó. Tá vendo? Tipo, mano, você consegue ver tudo aqui, rapaziada. Eu tô com o PC vários dias ligado e não passou de 83 graus o meu processador, mano. Então tá bem friozinho mesmo. Mas é porque eu tenho um puta de watercooler, velho. Senão eu teria que ficar reiniciando toda hora o PC, velho. Então vamos lá, né, rapaziada? Já tá aqui. Vamos aqui entrar aqui no mesmo mapa, né, que a gente tava pra ver os FPS, fechou? Ó, já estamos com 181, 200 FPS. Beleza? Esperar carregar aqui, vou minimizar. E abrir tela cheia aqui, fechou? Ó, outra coisa também. Aqui ele tá limitado. Agora a gente vai colocar ilimitado. Pronto. Ó, já tá com 400 FPS olhando pra cá, ó. Já mais que dobrou, tá ligado? Mano, tá bem mais liso. Eu tô sentindo o jogo bem mais liso, tá? Aqui ficava 150 FPS, ó. Já tá em 500, fechou? Já tá em 500 FPS olhando aqui pros NPC. Aqui onde dá mais lag, ó. Já tá em 500 FPS. Vamos pra cá agora, ó. Aqui já deu 1.000, ó. 1.200 FPS, 1.300. Tá, vamos pra cá. Olha que eu tô gravando uma qualidade absurda. Mas a gente tinha isso com o Razer Curtain, com essas paradas assim, velho. Ó, já tá com 1.300 FPS, 1.500 FPS. Se eu olhar aqui pra cá, mano, vai pegar 2.000 se pá. Olha isso, mano. 1.800, 1.000 e poucos. Aqui já deu pra ver que melhorou 100%, ó. 2.000 FPS, tá ligado? Então, mano, já deu pra ver que melhorou 100%, tá ligado? Com aquelas configs que a gente colocou lá também, ajudou pra caramba. E é isso, velho. Tá aí, bem bonitinho, funcionando 100%. Espero que vocês utilizem aí. E se melhorar, deixa nos comentários aqui pra galera saber. Deixa as configs do seu PC também, né? Batendo mil likes, a gente vai fazer um certezinho de alguma coisa. É nóis, galera. Obrigado. Valeu, é nóis e...